Ai, graças a Deus, o jurado também tem descanso. Claro, né? Ainda mais você, né, querida? Que passou por fortes emoções nos últimos dias. Como é que é, Yasmin? Tá falando do quê? Ué, gente, eu tô falando do problema lá do site, né? Ah, eu acho que eu não te encontrei, Paulinha querida. Eu queria te falar como eu fiquei chateada com o que aconteceu com você. Ah, tá, tá. Deixa de ser só, Yasmin, que eu sei que você não gosta de mim. Ter ficado é muito feliz de ter me visto tão mal. O que é isso? Imagina. É, deve ter pulado num pé só, comemorado. Não, peraí, peraí. Pulado num pé só, eu deixo pra você. Afinal de contas, quem é a bailarina acidentada aqui? Quem é, quem é? Brincadeira, querida. Deixa eu ir lá agora porque eu tenho uma maratona pra enfrentar de dança junto com o meu ex-namorado. O meu ex-namorado. Tudo bem. Nosso. De qualquer maneira, eu tenho que voltar a dançar com o Peralta. Um beijo, bailarinazinha acidentadinha. Calma aí. Bailarinazinha acidentadinha. Essa daí me engana mesmo. Peraí. Será que até isso essa garota teve coragem de arrumar pra mim? A senhorita não gostaria de conferir as promoções na livraria? Guilherme, que bom te encontrar. Desde que eu cheguei de viagem, ainda não tinha dado pra falar com você direito. Então, já que eu tenho muitas novidades pra contar, proponho um almoço. Vamos? Vamos. Olha lá, Peralta. O joguinho de vareta não para de me secar, ó. O emprestador é só para de me ficar com a Paula, ó. O que que foi? É assim? Você quer se desfazer da imagem que eu tenho de você? É assim? A verdade é que eu errei muito. Mas você também errou. Eu sei que eu errei. Eu errei e peço desculpas. Eu não tenho vergonha de pedir desculpa, não. Desculpa. Só bem que podia pedir desculpa também. E aí? Isso ia ser um belo do começo. Desculpa. E a verdade também é que, enquanto a gente namorava, nosso namoro foi muito legal, né? Porque a gente se curtiu muito e a gente se amou muito. E... E você sempre esteve do meu lado, né, Peralta? Olha, independente da gente estar namorando ou não, você sabe que eu vou sempre cuidar de você, né, Maria? Obrigado, Ana. Ai, foi tanta coisa, Guilherme. É, pelo menos você teve notícias do teu irmão, da tua cunhada. Agora essa história da Marina, realmente... Ela tá meio descontrolada, sabe? Mas em parte a culpa disso também é minha. Eu não consegui dar notícia nenhuma. Ela ficou aqui sem saber de nada, coitada. Vamos falar de nós dois? E nós dois? É. Faz tanto tempo que eu não sinto tanta saudade de uma mulher como senti de você. Que bom que você voltou. Gente, que babado, o Guilherme e a Juliana no maior calor, né? Demais, Marina. Demais? Vocês esqueceram que o Guilherme é pai da Veridiana? Ups, eu tinha esquecido esse pequeno detalhe. Isso quer dizer que se eu escolher a Juliana como tutora, você vai ter que aguentar a Veridiana por um bom tempo. Muito pior que isso, Domingos. Imagina só. Eles se acertam, se casam e os meus pais não voltam. Marina, você não tá insinuando que... Eu vou ter que morar na mesma casa que a Veridiana. Sabe que ficar assim tão pertinho de você, menina, faz lembrar os velhos tempos. Não dá pra gente ficar junto, não. Não, não tinha condições. Eu fiz bem e terminou o nosso namoro. Fiz bem, né? Cara, eu fiz bem, tinha condições e... E também é definitivo, né? Acabou, acabou. Acabou. Acabou e... Não tem volta também, né? Acabou. Não. Acabou, acabou. É, acabou. Acabado. Acabou já era. E entra, e entra. E entra. É, eu tenho medo. E entra.